Bom dia, crianças e adolescentes do CCA, conosco o Balneário São José. Eu sou oficineiro e educador físico do Domingos Júnior, tá bom? Vou estar passando aqui pra vocês mais uma atividade legal, tá? Top mesmo, quero que vocês peguem 4 folhas e coloquem em número de 1 a 4, 1, 2, 3, 4, tá bom? E aí tentem executar essa atividade de um espaço amplo, tá bom? Eu vou mostrar como é que faz a atividade, tá bom? Daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, galerinha, voltei, tá? Então, o meu espaço amplo, que eu vou estar utilizando nessa aqui, a garagem, tá bom? Então, como vocês estão vendo, 4 folhas, coloquei uma na frente da outra com espaço pra mim conseguir pular entre elas, certo? Então, eu vou fazer uma vez. Então, em forma de circuito, a gente vai pular, ó. 1, 2, 3, 4, e vamos correndo até a primeira folha. Vamos de novo. 2, 3, 4, eu vou querer 5 vezes, tá bom? Pra aumentar o grau de dificuldade, o que a gente vai fazer? Nós vamos repetir esse circuito, só que pulando com a perna só, o nível de pé, com a perna esquerda, certo? Então, pulando com a perna esquerda, 5 vezes, e correndo, volta lá, corre 5 vezes, depois com a perna direita, galerinha, depois com a perna direita, tá bom? 5 vezes, certo? E, pra finalizar, vocês irão pegar um balde na casa de vocês, um balde de lixo ou um balde de água, assim, normal, tá? Vão estar amassando as folhas de vocês, tá bom? E vão brincar de acerta ao alvo, né? Então, vocês vão colocar a distância da quarta, da quarta folha, tá bom? Vão ficar lá atrás da primeira, certo? E com as quatro, e com as quatro folhas amassadas, vão tentar acertar o alvo. Tá bom? Vão tentar acertar o alvo desse vídeo aqui que eu fiz. Certinho? Legal? Tentem fazer aí. Bom, crianças e adolescentes, espero que vocês tenham gostado da atividade, tá bom? Foi feita com muito carinho pra vocês. Se divirtam, chamem mais pessoas pra poder participar, tá bom? Podem fazer também forma de desafio. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.